Eu quero cumprimentar novamente todos os telespectadores, os internautas assistindo mais a essa sessão ordinária. Eu quero aqui aproveitar esses temas livres para poder fazer um esclarecimento aqui, que eu acho que é uma coisa séria. Só quero dizer que nós tínhamos uma Assembleia marcada para dia 26, último, publicado no Boletim Oficial do município, com 15 dias de antecedência. Foi feito um trabalho de panfletagem nos bairros, fileta 1, 2 e 3, ou melhor, 1 e 2, e também no Pedramar, totalizando uma média de 800 pessoas, o total, sendo que estatutariamente poderia comparecer um terço, seria 250 mais ou menos, e, na verdade, não apareceu nenhum. Então, eu cheguei aqui, 9 e meia da manhã, fiquei até 11 e meia, e não apareceu ninguém. A ata foi levada, reconhecida, firma no cartório, e a verbada, e já está no cartório para ser registrada. Portanto, a partir de novembro, a associação não tinha mais diretoria, e agora, por falta de coro, não tem diretoria. Por isso, eu aconselho os proprietários dos lotes a se reunirem e agendar uma nova Assembleia para eleger uma nova diretoria, sem mais um abraço. Porque aí fica difícil, porque se você quiser reconhecer uma firma em cartório, se você quiser transferir o seu contrato de compra e venda para outra pessoa, você não vai ter um presidente para fazer a assinatura. Se você quiser mudar o contrato, ou uma exigência do cartório de registro de imóveis, ou de um tabelião, pedindo uma assinatura, nova assinatura do presidente, essa diretoria vai ter que ser, vai ter que estar legalmente montada e registrada em cartório. Então, eu quero dizer isso para vocês, porque eu não sei o que aconteceu. Sabe, Ana? Uma associação que fez um loteamento, quatro loteamentos, que ajudou a fazer vários outros loteamentos, que não lesou ninguém, graças a Deus. foi vítima de muitas politicagens e trairagem de aba quatro. E agora, convoco uma convenção para montar uma diretoria, para dar continuidade para esses bairros, porque, só para vocês terem uma ideia, o pé da mar, tem rede de água, esgoto, tem iluminação pública, tem lá uma estação elevatória prontinha e uma rede ligada até o Parque Imperial. só não aconteceu todas as obras, porque, fruto de trairagem jurídica, melhor, trairagem dos associados, as obras foram embargadas. E a PEMA, que hoje é responsável pelo Parque Imperial, teve que parar com as obras por causa disso. O Vila Ita II, tem água, esgoto, pavimentação asfáltica, iluminação, tem tudo, restado em cartório, e o caramba. Só que tem, uma lá, uma, uma questão lá de penhora, que foi uma maldade muito grande também da Egeotec, tá, mas, isso, eu já estou ligando várias vezes para eles, para que nós sentamos e conversamos, para que os membros do Vila Ita I possam pegar suas escrituras, então, só que agora, não tem nem diretoria para sentar e discutir essas questões. O Vila Ita I, eu já tenho uma ação, já, criada pela Promotoria Pública de Urbanismo, que foi para o jurídico, para o judiciário, o judiciário acatou, pedindo para que eu tirasse todo mundo do Vila Ita II. E eu, com a atualidade advogada, pedi tempo para isso, porque ali nem todo mundo pode sair, porque tem gente ali que é associada realmente, pagou direitinho e está morando lá. Agora, tem os que invadiram, aí é diferente, por causa disso que a gente está analisando o que você vai fazer. Quer dizer, agora, eu nem estou analisando o que eu vou fazer, porque eu não sou mais presidente. mas eu só não acatei as ordens judiciárias, porque ali tem associados que comprou, pagou o direitinho do terreno e está lá morando. agora, invasão e evasão. Aí a gente vai ver isso futuramente. Agora não. Mas, então, só estou dizendo a vocês que eu só queria saber se há alguma manobra política nessa história, porque saber, os associados sabiam, que foi feita publicação no digital, e eu falei várias vezes aqui nessa tribuna, e mandei meus assessores lá no bairro, fazer um trabalho de panfletagem lá nos postes, avisando o dia e o horário que iria acontecer essa assembleia. Portanto, lavo minhas mãos, porque tudo que tinha que fazer eu fiz de forma correta. Só não houve a retroatividade dos próprios associados. Um abraço a todos, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.